Tec Toledo Esporte Clube vence jogo treino e foca na estreia. O adversário foi o Esporte Clube Oeste Paranaense, equipe de Bragantina, Cixa Tobriã. O Toledo iniciou o jogo com o time que provavelmente será o titular para a estreia do dia vinte e oito deste mês em casa contra o time do Rio Branco de Paranaguá. Paulo Sérgio no gol, lateral direito para Gabriel Proença, a dupla de zaga Diogo Rangel e João Neto, na ala esquerda, Vavá. Quatro jogadores de meio de campo, Nicolas, Matheus Mota, Davi e Pedrinho. E no ataque, Léo Porto e Davi. O Toledo venceu pelo placar de três gols a um. Vinte e cinco do primeiro tempo, Diogo Rangel fez um a zero. No segundo tempo, aos vinte minutos, Matheus Mota balançou a rede mais uma vez. Para o Toledo, aos vinte e três, o zagueiro Rogério cabeceou sozinho para fazer o terceiro e cobrando o pênalti para o oeste paranaense, Mater, aos trinta e cinco do segundo tempo, descontou. O Paranaense é um campeonato que eu já joguei, né? Eu já já estive aqui no no Paraná jogando competições até pelo Operário, pelo Foz do Iguaçu. Eu conheço bem a região e o campeonato este ano vai ser competitivo, né? A gente está mapeando, a gente tem informações das equipes, o Operário está contratando, o Paraná Clube vai se reformular, a Curitiba vai se reformular, enfim, né? Os grandes, o Cascavel, daqui na cidade vizinha, está se reformulando, vem mantendo uma base, né? Da sua equipe, jogou agora recentemente a Série D, então a gente tem algumas informações da equipe que a gente vai enfrentar, né? Nossos primeiros adversários ali. E isso, tem jovens aqui, a gente procura, a gente procura estar influenciando pelo exemplo, né? Falar é muito fácil, agora o exemplo ele arrasta. Então a gente está procurando, está procurando passar um pouco de experiência, a questão do jogo, né? Você vê que o Maiki, a nossa equipe, ela é muito intensa, muitas vezes a gente até conversa que a gente tem que rodar um pouquinho a bola, né? A gente é muito incisivo, incisivo, incisivo e às vezes a gente precisa ter esse time, opa, peraí, vamos trabalhar um pouquinho a bola e a gente vai conversando, né? Que é um grupo novo, está sendo formado agora, mas a gente está criando um DNA bem bacana. Eu sou um jogador dinâmico, né? Jogador dinâmico que gosta de estar jogando com passes toda hora pra frente, servindo meus companheiros. Meu prazer é colocar eles na cara do gol, pra eles poderem fazer gol. A gente tem se preparado bem, tá o preparador físico, nosso treinador também tem feito bons trabalhos, todo mundo está empenhado, todo mundo está com a mentalidade vencedora, né? Que é o principal, né, cara? A gente não pode entrar no campeonato e entrar pensando em só brigar pra cair, não. A gente tem que entrar pensando em brigar lá pra classificar, pra ser campeão, que nada impossível, né? Sim, passei por alguns clubes já, passei pelo Figueirense, joguei oito anos lá, passei pelo Bragantino também, né, que agora virou o Red Bull Bragantino, passei pelo Veranópolis, lá no Sul, e assim, é, cara, eu sou muito grato a Deus, né? Deus vem fazendo coisas maravilhosas na minha vida e as coisas, ela acontece no momento certo, né? É a primeira vez, primeira vez que eu jogo campeonato paranaense e eu espero fazer o meu melhor, cara, espero fazer o meu melhor, dar o meu melhor pra equipe, né? Que o Toledo vença e a gente seja só coadjuvante do Toledo, que eu creio que vai aparecer muitas coisas boas. Então, eu vejo como como jogo, cara, eu encaro um jogo treino assim como jogo, jogo de campeonato, a gente não pode perder, tem que dar o nosso máximo, porque assim, né, se você começa perdendo já em jogos de pré-temporada, a sua confiança já vai lá embaixo. Então, a gente tem que dar o nosso máximo, tentar sair todos os jogos vitoriosos e eu creio que a gente tem feito o nosso melhor dentro de campo. A gente tá numa crescente, né? Hoje foram realizadas as reavaliações físicas, né? Fiquei bastante feliz com os resultados, esses resultados, né, de ganho aí, a gente não pode comemorar muito, né? Porque você sabe que o nosso nosso elenco, ele é realmente bem reduzido, né? E com a intensidade do jogo cada vez maior, né? A gente precisa trabalhar muitos preventivos também, né? O trabalho vem sendo desenvolvido muito profissionalmente, né? Em conjunto com o professor Valmir, a gente trabalha incessantemente até de madrugada pra poder deixar esse time redondo até a estreia, né? Próximo sábado teremos mais um amistoso, né? Onde será o final da nossa preparação aí. Temos uma semana pra trabalhar, né? Tudo depende de um diagnóstico médico, né? A gente procura correr atrás disso também, né? Pra dar todas as condições possíveis, né? Pro professor Valmir ter o maior número possível de atletas no elenco, né? Com com relação ao Davi, né? A gente não não sabe o que realmente aconteceu, a partir de amanhã vamos diagnosticar pra ter uma resposta mais fidedigna aí. Bom, hoje o adversário já gerou um pouquinho mais de dificuldade, né? Sabemos das das nossas falhas, sabemos dos nossos erros, né? Temos aí mais um jogo no sábado pra corrigir, apesar do curto espaço de tempo, mas depois nós temos uma semana cheia, né? Então esse é o objetivo desses jogos treino, pra gente realmente poder analisar, né? Tudo que foi feito de errado e também as coisas positivas, né? Que a gente tem que tratar, mas a gente sabe que pode melhorar cada dia mais. Sim, o time que iniciou jogando a princípio é o que nós pretendemos trabalhar já no dia vinte e oito, né? Porém a gente precisa corrigir muita coisa, né? A gente tá tá trabalhando especialmente esquemas táticos, né? Hoje a gente pôde trabalhar principalmente no início do jogo em uma formação, tendo várias situações diferentes, as variações que ocorreram, né? Porém a gente precisa ainda de ajustes, né? Pra gente poder estrear muito bem no dia vinte e oito, mas temos um tempinho ainda pra realmente corrigir tudo que foi feito de errado hoje. Bom, o esquema 4-4-2 é uma forma de a gente trabalhar, porém se nós não tivermos estratégias, né? A gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então a gente sabe que o futebol paranaense é forte, são equipes tradicionais que observam a nossa equipe, então a gente tem que ter estratégias diferentes, né? Temos que ter variações, muita muita movimentação, troca de posições, isso aí a gente tá trabalhando no dia a dia, né? Então a gente hoje tentou fazer uma uma formação, porém eu não precisei trocar jogadores pra que eu pudesse voltar na posição inicial, né? Então isso é muito importante, mas com certeza a gente vai trabalhar bastante estratégias aí e tenho certeza que a gente vai ter um diferencial aí já pro dia vinte e oito. Então, eu quando trabalhei no Fluminense de Joinville fiz vários jogos treinos, né? Diante do Atlético Paranaense, a gente acompanha a situação do do Curitiba, a gente acompanha como está o operário, né? Estamos analisando a cada equipe, né? A gente tá observando azures, o nosso o nosso adversário já de estreia também está sendo mapeado, né? Então a gente tá estudando situações pra pra surpreender o adversário, né? E eu tive numa escola, né? Tive fazendo uma pós-graduação na Universidade Positiva de Curitiba e a maioria dos meus professores são, eram treinadores de Paranaclube, de Atlético Paranaense, de Curitiba, entendeu? Então isso ajuda a facilitar e ajuda a ter um conhecimento maior, entendimento maior do Campeonato Paranaense e esse é um grande desafio, né? Então é isso que a gente é aguarda, a expectativa é grande pra que a gente faça um grande campeonato.